Olá, eu sou o Michael Jorge e o vídeo de hoje é para te inspirar e te impactar. Hoje eu venho contar dos principais desafios que eu vivenciei e que tive que superar para alcançar meu tão sonhado lugar ao sol na radiologia, que esse lugar ao sol, esse sucesso, é de cada um. O sucesso para algumas pessoas é de uma forma, para outras é outra. Eu sei que a vida da gente são vários sucessos que a gente vai conseguindo e tudo é uma vitória. Não existe só um ponto que a gente chega e pronto, acabou tudo. Não, sempre existem etapas. E o início da minha história, eu me lembro muito bem da minha avó, que já faleceu, mãe do meu pai, me contando que o meu nascimento lembrou muito o nascimento de Cristo, pois eu nasci em um posto de saúde e eu nasci no chão ali. Não tinha, acho que não tinha animais nem nada do tipo, mas ela disse que relembrou porque a forma que eu nasci relembrou ela a forma que Cristo nasceu. Em toda a minha vida e minha infância, graças a Deus, meus pais nunca deixaram faltar nada. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam e correram atrás. Brinco que meu pai já teve, acho que meu pai é a pessoa que teve mais profissão na vida, porque ele já fez de tudo, já vendeu cheiro verde, vendeu carvão, já vendeu peixe, então ele fez, já toda a vida dele, ele teve várias funções. Eu me lembro de um episódio quando criança, eu e meu amigo, nós fomos juntar latinhas para ganhar um dinheiro. Eu nem sabia direito para que servia o dinheiro em si. Eu sei que eu tinha esse pensamento de juntar latinhas e ganhar dinheiro, né? Que hoje eu entendo que é fazer dinheiro, isso não é ganhar. Ninguém ganha dinheiro assim à toa. Então, a gente foi fazer dinheiro vendendo latinhas. E o que eu aprendi nessa época? Que se eu quisesse conseguir minhas coisas, meus bens materiais e tudo mais, eu teria que trabalhar. E eu tinha por volta de uns oito anos nessa época. E a primeira coisa que eu pensei em comprar, após eu ter pego esse dinheiro, que acho que dava uns três reais, dois e pouco, foi uma maquiagem para uma possível futura namorada que eu viesse a ter. Eu nem tinha namorada, era criança, e o meu primeiro pensamento foi esse. E eu lembro, estava relembrando com a minha esposa, que o primeiro presente que eu dei para ela foi um batom. Então, as coisas de alguma forma se conectam. E sempre, como eu falei, meu pai trabalhando em diversas funções, em diversos setores, fazendo de tudo, eu acompanhava ele como criança, mas eu estava ali no meio, né? É, porque ele vendeu carvão, eu fui com ele, ele tinha uma lanchonete, eu estava com ele. Então, eu fui desenvolvendo a minha forma de conversar e de entender as pessoas. E isso tem total influência no que sou hoje, em relação à conversa, em relação a ser desenrolado com as pessoas, de resolver, ser resolutivo, ser proativo. Acredito que toda a nossa trajetória vai nos moldando para que nós sejamos as pessoas que nós somos hoje. Então, tudo isso que foi agregando à minha vida tem influência direta hoje no local onde eu trabalho, na clínica, nas minhas aulas. O meu primeiro emprego fora de casa, sem ser ajudando meus pais, foi em uma locadora, que também pude aprender muito e tive um entendimento maior sobre o dinheiro. Nessa época, eu já ajudava a pagar uma parte do aparelho que eu usava nos dentes, comprava chinelos. Então, eu sempre tinha uma função para o dinheiro. Depois, de eu ter terminado o meu ensino médio, por volta, acho que eu tinha 17 anos, isso, 17 anos, chegou a oportunidade de mais uma vez retornar para o Rio de Janeiro. Como a maioria dos nordestinos, sempre procuram, quando não dá certo aqui alguma coisa, vão procurar oportunidade lá no Rio. E a gente já tinha ido outras vezes, tinha ido duas, aí com essa foi a terceira. E nessa terceira vez, foi todo mundo da família. Primeiro foi eu e meu pai, e depois minha mãe e meus irmãos. E nessa época, eu me lembro, com fone de ouvido e indo de ônibus, e foi a primeira vez que eu andei de avião também, eu lembro do que poderia me esperar lá, o que o Rio de Janeiro ia trazer para a minha vida. E mudou completamente. Sou totalmente grato por tudo que eu vivenciei lá e todo o aprendizado. E eu só era um menino sonhador, que pensava em ser alguém na vida e ter, trazer e poder ajudar, trazer sustento para dentro de casa e também crescer de alguma forma. Pouco tempo, já estava conversando com um português, dono de uma padaria. Foi o primeiro que me deu uma oportunidade de trabalhar lá. E eu fui aprendendo como era a forma de se comportar lá diante daquela situação, com pessoas totalmente diferentes, com pessoas que vinham de estados diferentes. E tudo isso, mais uma vez, toda essa minha bagagem anterior me ajudou a me desenvolver lá dentro daquela padaria. Então eu comecei a lavar panelas, que eu nunca nem tinha visto panela tão grande na minha vida. Comecei a fazer entregas, fui fazer entregas em locais que eu nunca nem tinha ido. Mas tudo tem relação com a proatividade, né? Tem que dar teu jeito. E foi assim, com pouco tempo depois, eu já estava no balcão enquanto tinha outras pessoas que estavam lá há muito tempo, mais tempo do que eu, e não tinha saído ainda de lavar as panelas, nem de fazer a entrega. Pouco tempo depois, houve uma discussão nessa padaria e um dos caras lá me chamou de cearense burro. E eu simplesmente guardei aquilo. Não sei se eu, acho que eu nem discuti com ele na época. Só que uma semana depois, eu passei numa faculdade privada com um curso de radiologia 100% de graça. Não sabia direito o que era radiologia, mas eu sempre tive em meu coração que eu queria atuar em algo relacionado à saúde, que eu pudesse, de alguma forma, ajudar as pessoas. E foi assim que aconteceu. Tive que abrir mão da padaria e meus pais começaram a me ajudar com os mantimentos e eu fui fazer esse curso. Estão chegando na estátua de estar tudo muito novo. Pessoas diferentes, conversas diferentes, outra mentalidade. E eu percebi ali que as pessoas tinham um certo preconceito com a forma que eu me expressava, que eu falava. E eu fui querer me mudar um pouco, né? Não querer ser quem eu era de fato, que era aquele menino humilde do Ceará. Eu fui querer, tipo, querer aprender a falar igual a eles e hoje é uma das coisas que eu vejo que era mais besta. Com pouco tempo depois eu entendi que você sendo você mesmo não existe uma versão melhor, tá? Então, o conselho principal aqui dessa história é que você seja você mesmo. Não queira ser igual a outras pessoas. O seu diferencial está em você. A sua essência, a essência divina de Deus está resplandecendo em você a partir do momento que você é você mesmo e não um terceiro. E a partir do momento que surgiram vagas de estágio para processos seletivos, a gente fazia. Todos os estágios, todos os processos seletivos que tinham, eu passei, mas não chamaram para nenhum. Então, aconteceu que meus pais voltaram para o Ceará, né? E eu tinha que encontrar um local para eu morar. E o que aconteceu? Tinham dois tios que moravam a mais ou menos 20 minutos da Estácio de Sá e nenhum dos dois se prontificaram e não quiseram que eu morasse com eles. Então, tive que procurar um terceiro tio que morava a duas horas, duas horas e meia da faculdade. Foi aí que eu continuei. Eu fui, eu não desisti, eu passava tempo no ônibus, esse tempo eu estudava. Isso não foi uma coisa que me atrapalhou. E aconteceu que começaram os estágios. E eu percebi que aquele momento de estágio era um dos momentos mais importantes para eu mostrar o meu potencial e o quanto eu estava dedicado. Então, eu acredito que a dedicação, a força de vontade é fundamental para você que está querendo almejar uma vaga na área da radiologia, em qualquer área da sua vida. Se você tiver determinação, proatividade, network, é muito importante. E foi isso que eu fui desenvolvendo na minha época de estagiário. Fui desenvolvendo a forma de me comunicar melhor com a pessoa que estava lá, que era a Rose. Era a técnica. Eu fui conversando com ela. Lá nesse local de estágio, eu só fazia raio-x do tórax e os céus da face. E olhe lá uma coluna lombar. Então, imaginei. Nossa, como é que eu vou aprender, de fato, radiologia se eu só estou fazendo esse tipo de exame? Foi a partir do momento que eu falei com ela. E ela conversou com outro gestor de um hospital chamado Moacido Carmo, onde eu fui, de fato, aprender outras modalidades, outros exames, outras formas de realizar exames. E cheguei, fui logo querer ir logo para a tomografia. Só que, o que me passaram? Para você ser bom em tomografia, eu acho importante você ter uma base boa de raio-x. Foi isso que um técnico me falou. Então, eu caí para cima. Eu fui para o raio-x, fui para o raio-x de emergência. Em pouco tempo, eu já estava fazendo todos os tipos de radiografias, né? Raio-x no leito, raio-x neonatal. E eu me entendi que eu estava meio que preparado. Não 100% preparado. Eu sempre tive na minha mente que não existe uma pessoa 100% preparada para nada. Então, eu tinha em mente que eu tinha uma base boa, uma bagagem boa. Não significa que eu estava 100% preparado. Então, eu decidi, depois desse tempo de aprendizado, ir para a tomografia. Foi um momento onde eu achei que eu nunca ia aprender, porque a velocidade em que o profissional fazia o exame e a sua não colaboração em relação ao conteúdo, eu entendia que ia ser muito difícil para mim. Mas dia após dia, eu fui aprendendo algo diferente. Eu lembro que eu anotei todo o teclado do tomógrafo no meu caderno e fui ver quais eram as funções. Fui pesquisar esses nomes em inglês. Fui fazer um curso de extensão que, na época, custou R$ 1.500, quase R$ 1.600, só dos bicos que eu continuei fazendo em padarias. Então, foram esses cursos também que me agregaram muito valor, porque eu tive contato com pessoas que atuavam na área, pessoas relevantes, importantes, e essas pessoas me passavam um pouco da sua mentalidade. Eu acho interessante você procurar isso para a sua vida. Pessoas de mentalidade diferente que te impulsionam, e não pessoas que só reclamam da área, que dizem que a área é ruim, enfim. Desde o início, eu sempre ouvi que a área da radiologia era difícil, que ninguém consegue emprego, mas eu optei por fazer a minha história na área. A minha história a partir da minha experiência, não com a experiência de terceiros. Então, eu fui vivenciar isso, tá? Botei pressão, estudei, nunca parei, tá? Sempre é um aprendizado. Enfim, depois desse período no Rio de Janeiro, terminei o curso, terminei estágio, meu coração me pede para voltar para a minha terra, para o Ceará, onde eu ia ter muito mais desafios a conquistar. Então, voltei para a minha terra, para perto da minha família, e pouco tempo depois, que dois, três dias depois, eu já estava entregando o currículo em tudo que era clínica e hospital com meu pai de moto. Eu lembro de um fato que meu pai, ele queria me ajudar, então ele chegou lá numa gestora de um hospital, queria me apresentar para a gestora e, tipo, falar de mim. Só que eu fiquei um pouco, digamos assim, com receio disso, porque ele queria me apresentar e eu queria me apresentar e falar as coisas que eu tinha aprendido, para não ser como se fosse um menino de papai, entende? Então, eu lembro que ocorreu isso nesse dia. Teve locais que o segurança não deixou nem entrar na clínica para entregar um simples currículo, Então, foram dificuldades. E teve outros que aceitaram o currículo e, quando viam os cursos de extensão que eu tinha feito, teve influência e teve um impacto, mas não tinha vaga nem para estagiar. E eu peguei o número dessa clínica e, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ligar várias vezes, aí onde vem a persistência, você ser persistente. Lá não tinha vaga nem para trabalhar e nem para estágio, mas eu queria somente uma vaga de estágio, para aprender e para mostrar meu trabalho. Depois de várias tentativas, finalmente, um dia, ela me retorna a ligação e diz que eu posso ir estagiar. Foi onde eu pude me desenvolver mais, aprender exames contrastados, tomografia aperfeiçoar os meus conhecimentos, adensitometria e, futuramente, mamografia. E isso foi o que aconteceu. Tirei férias de funcionários, depois encerrou-se o meu tempo de estágio. Só que eu fiz com que a empresa, ela dependesse mais de mim do que eu dela. Então, eu fui muito proativo, eu fazia funções que não tinham nada a ver com radiologia, eu entregava exame, protocolava algumas coisas que precisavam. E a empresa, ela sentiu a minha falta, a necessidade daquele profissional ali, que deixou uma lacuna. Fui conversar com o gestor, o gestor disse que não tinha vaga, mas queria me alocar na recepção. Então, onde entra a paciência, após você fazer o seu trabalho, de forma honesta, de forma simples e objetiva, proativa. E quando surgiu a tão sonhada vaga, eu adentrei na área. E sempre quando um objetivo é alcançado em minha vida, eu penso qual é o próximo patamar. Eu acredito que nós temos que ter muita gratidão por onde a gente chegou. Eu acredito que sempre há um patamar novo pra gente conquistar. Foi justamente isso que eu comecei a pensar. Com 20, final de 19 anos pra 20, eu já tinha minha carteira assinada nessa clínica. Como eu falei pra vocês, eu terminei muito cedo. Então, eu terminei o curso cedo e entrei no mercado cedo e assinei minha carteira cedo. Talvez, se fosse ver na época, talvez eu seria um dos profissionais mais novos atuantes no Brasil. E pouco tempo depois, como eu estava com esse pensamento de crescimento, eu falei, o que eu posso fazer mais? Então, eu vi a docência como um objetivo. E eu comecei a perseguir isso. Fui melhorar minha oratória, fui melhorar a forma de me expressar. E foi, fui em cima desse objetivo. E com 20 anos também, eu dei a minha primeira aula. Foi uma aula que foi um desastre, a caneta estourou na minha roupa. Mas o conteúdo em si foi um conteúdo de valor. Tá? Mas sempre no início, tudo dá um frio na barriga, tudo dá um medo. Mas o importante é a gente não desistir e perseverar. Beleza, hoje eu já sou professor. O que eu posso fazer mais para agregar para a minha vida? Para a minha vida e para a vida do próximo? Vou impactar mais pessoas. Vou para o online. Então, eu percebi que no online, a sua mensagem pode ser muito mais propagada. E foi o que aconteceu. Hoje nós temos, graças a Deus, mais de centenas de alunos pelo Brasil. E pretendemos ter muito mais. E com o objetivo de expansão e conhecimento. Tanto meu, quanto dos meus alunos. Então, tudo isso a gente não se acomodar. E a próxima etapa foi, o que eu posso fazer mais? Após eu ser um professor de alunos do Brasil inteiro. Onde eu posso evoluir mais? Eu vou ser palestrante. Comecei a palestrar e a me desenvolver mais ainda. Eu lembro que para eu ser professor, eu tive que passar por um episódio que foi muito difícil. Às vezes as pessoas veem a gente dando aula e acham que a gente já nasceu com um certo dom para ser professor. Mas eu acho que tudo também é questão de treino. Tudo é treinável na nossa vida. Porque eu lembro que eu fui dar uma aula para um gestor, para alguns colegas e uma coordenadora. E aquela aula foi uma piada. Sim, a forma que me falaram, acharam a aula péssima, a forma que eu me expressava péssimo. Riram da minha cara. E foi onde eu, chegando em casa, eu conversei com a minha namorada, que hoje é minha esposa Juliana. Falei que um dia ia ser diferente. Um dia eu seria um professor de excelência. Um dia eu ia mudar tudo aquilo que eu vivenciei. Então eu tive aquele momento de luto e de choro pelo fato de ter passado por aquela situação, mas eu não deixei me abater. E corri para cima, fui para cima, fui me desenvolver, fui ver o que eu poderia fazer para melhorar e estou vendo até hoje. Então se eu tenho algo para te falar, é que quando você estiver se sentindo desanimado, desencorajado, você que nunca conseguiu uma oportunidade na área, você estudante ou você profissional que acha que está estagnado, lembre-se de uma coisa. Lembre-se da palavra de Jesus que diz que se a sua casa for firmada na rocha, pode vir tempestade, pode vir vento que não vai derrubar. Então se você pratica a palavra, se você tem princípios, vai ser muito mais difícil das dificuldades te derrubarem ou te deixarem no chão por muito tempo. Você pode até bombear, mas não vai se abater. Eu acredito que desde o início, acredito mesmo de todo o meu coração, que o que foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje foi a fé. Eu sempre tive fé que eu ia conseguir. De alguma forma, mesmo as pessoas falando que não, eu sempre tive fé que eu ia conseguir esse objetivo. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. A gente colocando fé como a primeira coisa. Fé em Deus, fé em você, fé nos seus objetivos, tudo fica mais fácil de acontecer. Que não desistam, que tenha fé, que acreditem em Deus, acredite em você e corra atrás dos seus objetivos. E lembre-se, você é um ser humano feito por Deus. Então Deus não quer que você seja um frustrado, um dedo podre que não consegue crescer. Não. Deus quer que você seja próspero. Tenho certeza disso. Então, Ele já te deu essa oportunidade. Você tem vida. Vai para cima. Enquanto há vida, há chances e há oportunidades. Então vai para cima. Bota pressão. Faz o que tem que ser feito. Mas não desista. Tá certo? Essa foi um pouco da minha história. Eu sei que eu tenho muito mais a construir. Hoje eu tenho 24 anos. Estou vivenciando uma das fases da minha vida melhor. Casei recentemente. Tive um filho. Então é uma das melhores fases da minha vida. Estou vivenciando nesse momento. E cada um tem a sua fase. Eu espero que esse vídeo possa, de alguma forma, te impactar, te motivar a ser uma pessoa melhor, a ser um ser humano melhor. E não desistir a partir dos obstáculos que vão surgindo na tua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe grandiosamente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.